Olá amiguinhos, bem vindos ao zig zag, super mega like, subscreve, ativa o sininho, capítulo 2, da história do autor. Estamos no barco, isto é Layers of Fear com o link na descrição. Eu vou deixar de dizer que não estou a gostar muito ou quase nada deste Layers of Fear. Isto é o remake do 2, já fizemos o remake do 1, que estava bem fixe até, era a história do pintor. Agora esta história eu não estou a perceber, não sei se o problema é meu, se o que é que é, mas eu sinceramente puxar o autocolismo. Sinceramente não estou a perceber, UM CU, disto. Amiguinhos, vamos tentar continuar, bloque a máscara. Esta palavra, vai ficando cada vez mais completa. Isto são slides que eu fui apanhando. Nós estamos num barco e parece que estamos na gravação de um filme. Ok. Quarto. Já apanhamos musicas. Isto é num dois três. Vamos pôr este. Estamos agora entrando na parte de leste do bairro. Esta região é particular e muito especial para mim, porque eu cresci não muito longe daqui. Parece que poucas coisas mudaram para melhorar ou para piorar. Vejo crianças brincando nas ruas sem nenhuma preocupação nas suas cabecinhas. Se não fosse pelas velhas roupas, seria possível esquecer a pobreza esmagadora que assola tantas das famílias locais. Mas o que temos aqui? Um garoto, sentindo em um bairro só. Talvez não se importe se fizermos algumas perguntas. Bom dia meu jovem. Qual é o seu nome? Bom dia meu jovem. Qual é o seu nome? Bom dia meu jovem. Foi-se. Foi-se. Foi-se a gravação. Parece que você começou bem. É bom saber que você e o diretor se estão dando bem. Só continuo fazendo o que está fazendo e vamos lá ver isso rápido com o seu amigo e agente. Que merda. Você corre. Mas você sabe o caminho? Você corre. Começa no caminho. Ok. É um naufragio. É um filme sobre o naufragio. Não é? Eu perdi? Perdi meu. Você corre? Mas você sabe o caminho? Você craft um personagem, destrói o outro. Não há outro caminho. Não me sabe o caminho. Tu quem é que sabe o caminho? És tu ou o palhaço? Dentro de cada ator está aquele papel que ele nasceu para representar. Vou ali encontrar um objeto. Só tem um parque, ainda não ali, bem ao longe. Agora, sabem parte da resposta das perguntas do diretor. question before the world told them what to be they were stowaways hidden deep in the entrails of the beast that was the ship they hadn't fought for survival losing more and more of themselves now they had to descend again into the entrails of the beast that was their own mind find what they lost it was still they're buried hidden away locked in a vault a person of themselves deep down there was only instinct a need and an act hunger and violence was there also a choice ok acabou o filme Tinha mesmo de ver isto, não é? Ok, recordem que é lá por fora Está fechado Vamos lá para frente Vamos, vamos, vamos Você lembra o fome? Lembra o fome? Sim... Pode sermos isso novamente? Há algo errado com a foto Acho que você deve ter se movido Mas... você... não parece muito bem... Merda! Desculpe, eu sou um grande fã, por favor você pode signá- Oh, desculpe, acho que eu mistei você para alguém mais. Fechado, fechado, uma chave, já cá, boa, porta. F***, parece que vem lá aquele gajo outra vez. Era suposto eu mandar-me dali abaixo. Era. F***, parece que vem lá. Vamos lá. Estou na sala das máquinas do meu vivo. Ah, peraí. Bem, abri a porta aqui. E abri a porta lá do outro lado. Hora de inscrição de atividades. Começando patrulhas. É o tipo de horário. Um horário de atividades do barco. Por que é que isto é tão escuro, meu? Não, tem aqui uma porta. Faz nada. Faz alguma coisa. Nossa, agora abaixou-se. Não, tem aqui uma porta. Deixar isto go para. Nada. Nada. Nada, fechado, fechado, nada, sai daqui, sai, não saís. Não há nada para eu passar por baixo, há aqui. Está cheio de tipos para cinema. Não há nada. Não há nada para eu passar por baixo. 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 Agora, é hora de comer. Quartemaster, me mande a baga. Não há nada para eu passar por baixo. Não há nada para eu passar por baixo. Você é tão delicioso. Não há nada para eu passar por baixo. E não é, por exemplo, não ter jogado o primeiro, o Layers of Fear. Não há nada para eu passar por baixo. Não há nada para eu passar por baixo. Vá! 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 Não... Nada. Som estranho. Bem-vindo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Onde é que vai este tubo? Onde é que foi onde eu saí? Onde é que vai este tubo? Então, não faz mais nada. Vou ver se deixei aqui alguma coisa. Por fazer queria ter feito. Onde é que vai este tubo? Onde é que vai este tubo? Está tudo. Portanto, não pode sair aqui. Isto está fechado do outro lado, não é? Isto está fechado. Está fechado. Está fechado. Não. Está fechado. 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 O que é a porta? Fechada Comida racionada Existe um código aqui Será que era lá atrás naquele quarto Está ali, está Está ali, está ali Está ali, está ali Está ali Está ali Cinco Ou seis Mas não deve ser só assim Que se descobre o código Aqui é a porta do código Aqui é a porta do código Meu Isso é sabedoria Um, um, um Afinal o código não estava lá no outro Está ali Um, um, um Um, um Um, okay Um, um Um, um Um, um O que você conhece é comum. Tudo que vive deve morrer. Passando pela natureza para a eternidade. Passando pela natureza, o que está feito é feito, sem uso de criação. Precisamos voltar e encontrar algumas suprimentos frescos. Aqui, pegue isto. Isso vai te ajudar a encontrar a sua força. Porra. Há uma porta ali dentro. Eu ainda não tinha visto bem. Porra. Mas não tinha visto bem. Este controla um cológio, aí em cima não dá para ir, para aqui também não dá para ir. Portanto, está aqui. Chave. E aí, tem um puzzle. Vamos lá. Vamos lá. Ok, acho que agora dá para estar. Vamos lá, por favor. Vamos lá. 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 A stolen flame burns out. 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 Agora vai estar fechado não? Não. Eu não fui lá mexer naquilo meu. Fogo. Está fechado mas temos aqui caminho. Eu fui lá mexer naquele gajo outra vez. Isto agora é tipo labirintina por cima. Fechado tem cadeado. Não faz nada. Aqui era aquela parte do navio. Estava fechada no inicio não? Envolvimento em diversos escândalos pessoais causando letrajes moral e rumores sobre a sua saúde mental. Novas fontes dentro de casa revelam que a estrela passa horas sem fim entre as portas trancadas. Vozes são ouvidas. Opa! 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 Acho que aquele gajo tinha mexido a mão. Parece. Só estava a dizer. Opa! 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 Essa vai ser das grandes. Ok, veio uma tempestada das grandes. Uma tempestada. Uma tempestada das grandes. Temos da parte do barco onde se guardam os animais. Aqui está um boneco dentro. Onde está um boneco dentro. Pode ser uma espécie de arroz. Certo. Bota o arroz. Está bem. Abre o barco dentro. Abre o barco dentro. Abre o barco dentro. Está bem. Por favor. Aqui está tudo fechado. Aqui está tudo fechado. Ah, um botão. O que é que abriu? O que é que abriu? Abriu aqui. Ah! Aqui dentro não há nada. Ai, esta porta também se abriu. O que é que abriu? 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 Isto é o que eu vi. Tem que acreditar em mim. O que é que abriu? 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 Sem ser o querido capitão Bynes O que era? Caraca a música O que é que eu quero dar aqui coisas no ar, meu? Por que eu quero dar aqui coisas no ar, meu? Não sei... Não sei... Coisa... 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 Fechado... Este navio é de Lotto. Este é vazio, nós precisamos continuar olhando. Lili, eu quero dizer, Capitán, há algo lá dentro, no escuro. Agora, deixe-me atrás. Eu não deixo nada acontecer com você. Agora, 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 agora. Como é que eu passo? Passo aqui, na gordinha. Vai para aqui. Agora, 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 agora. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Ah, man. Tchau, tchau. Pegar ou desistir. Eu escolhi pegar. Vamos pegar. Vamos pegar primeiro. Tem filhos. Não 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 tem filhos. James, não tem filhos. E não tem filhos. Não tem filhos. Eu é. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. I will see us through this Don't you ever doubt me TESOURO, MEGA TESOURO Tudo se transformou em peixe Fodre Ok Tudo era ouro Tudo se transformou em peixe Segundo engenheiro para oficial Os trabalhadores estão ficando quietos Tipo... Está bem Está bem, está bem Estimulado 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 Talvez há alguma comida aqui Vamos, temos que ir Oh Você ouviu isso? Aqui James Corre para onde? Corre para onde? Estimulado Estimulado Ah Estimulado Estimulado Embalamos Serena Estimulado Existulado Vamos lá. 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 Ali, na água. Ah, tava tampado, meu... E aí, vamos pular na água. Vamos lá. Vamos lá. Você pode passar? Você acha que você consegue sobreviver sem mim? Você acha que você consegue sobreviver sem mim? Esta aqui já tá cada vez mais doida. Eu não vou olhar para trás. Vou só tentar escapar. Você está quase lá. Só um pouco mais. Eu não sei bem onde amiguinhos. Mas... Deixa ver, deixa ver onde é que é isto. Ah, ok. Aqui está. Dizem-se. Eles se juntaram. Você está sozinho. Passaram caraças. Onde é que sobe lá para cima, meu? É aqui. Tem de ser aqui. Na sala das bobinos. Ok. Já temos a segunda bobina. Portanto, amiguinhos, super mega like. Subscreva. Ative o sininho. Terceiro capítulo. Vai ser o próximo episódio desta loucura que não dá para perceber o que é. Mas agora está a ficar mais engraçada com o primeiro episódio. Adeus. Fui.